e esse é o lago da concórdia olha que diferença normalmente aqui estaria cheio de camelôs eu não sei se a chuva eu não sei aqui a esquerda o pessoal que sai do trem vai em direção lá rouba no ladário roubando com a milha esse aqui é o lago da concórdia aqui nós seguimos pela rajopistana olha que maravilha como está vazio sinal que sinal que dá resultado prefeita trabalhando ou é muito cedo pode ser muito cedo ainda né agora é 8 horas vai que os câmeras estão chegando ainda